Música 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 Pois é, sua deve mental, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, tu é ter uma deve mental de rendimento de salário, sua idiota Se formar mais, vai tremer, vai transformar, tu é uma idiota, sua idiota, tu é um pau mandado, assalariada, as minhas baracas, pobretona Foi longe pra falar em barco, pobretona, barata, sou formado, sua idiota Eu também tô me formando, graças a Deus, não fiz o trem, não vou trabalhar Ai, tomar no cume, dá meu dinheiro, sua vagabunda Ai, tomar no cume, dá meu dinheiro, sua vagabunda Que a gente vai trabalhar, vai querer ficar com o tronco Ai, tomar no cume, sua égua, vagabunda, dá meu dinheiro, sua vagabunda Dá meu dinheiro, vai trabalhar, vai trabalhar, vai te ganhar dinheiro, sua vagabunda Vocês viram, né, porque ele ganha o troco, né Pois é, trabalhar, sua vagabunda, que tinha o troco aí, ó E tinha o troco, né Pois é É mesmo, isso aí não é terra da empresa, então é uma empregada É uma empregada, é uma empregada Você é linda, eu não toco em filha de gentilidade, eu toco em filha de gentilidade Porque eu sou uma paldosa, eu não sou uma paldosa Eu não sou uma paldosa, sua empregada, sua empregada, sua barata Pobretona, barata Eu sei Liga, liga, você viram que ela não quis me entregar o troco, né Tem que, tem que receber isso, porque tu é pobre, tu é linda Eu, você, você manda chamar a polícia Já vai sair ele, pra ele sair daqui, peraí 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 Não me conhece Não me conhece Não me conhece Então as funcionárias do Batella Peraí Obrigado.